Música Existe um conceito que foi criado há bastante tempo, que é a proteína de referência. Em 1946, dois autores, o Bloch e o Mitchum, eles resolveram estudar mais profundamente as proteínas. Eles tiveram uma ideia um tanto quanto infeliz. Eles escolheram um alimento para comparar com outros. E esse alimento escolhido foi justamente a clara do ovo. E isso causou um grande impacto na nutrição, porque a clara do ovo é um dos elementos mais ricos em aminoácidos que nós temos. Então a partir da clara do ovo, ele começou a comparar o teor de aminoácidos com outros alimentos. Então aqui eu mostro para você um material, onde a gente tem os aminoácidos, aqui em amarelo, laranja, que você encontra na clara do ovo. Então o que acontece? Ele começou a comparar a clara do ovo, por exemplo, com os ovos, as carnes e os queijos. E nessa comparação, ele observou que o perfil de aminoácidos era um perfil muito parecido. Então ele conseguiu concluir que era uma proteína de valor muito parecido, muito próximo. Ele começou a comparar então o ovo com os feijões e os cereais. Ele viu que existia uma desproporção maior entre os feijões e cereais com relação a dois aminoácidos, a lisina e a metionina. E ele comparou também a clara do ovo com as batatas, os tubérculos, as frutas e as verduras. E ele encontrou várias desproporções. Mas veja que interessante, essas desproporções não significam que esse alimento é um alimento de menor qualidade. Só quer dizer que dentro do alimento que ele escolheu para comparar, era diferente. Então baseado nisso, ele criou essa proteína de referência e os alimentos vegetais foram classificados como alimentos mais inadequados para o consumo humano por causa dessa desproporção. Então essa escolha pela proteína chamada de proteína de referência, na realidade, foi uma escolha arbitrária, que é como se a gente dissesse o seguinte, quem tem mais de 2 metros é alto, quem tem menos de 2 metros é baixo. Então se a gente for avaliar o tempo de frente ao perfil da nossa população, quase todo mundo hoje é baixo, quase ninguém é alto. Então é essa mesma proporção de escolha feita entre ovos, carnes e o reino vegetal. O importante saber é que a gente precisa disso, o reino vegetal tem isso e o animal tem isso. Ou seja, o vegetal tem menos do que o animal, só que o vegetal tem mais do que a gente precisa. E é isso que vai trazer segurança na nossa orientação e no nosso plano alimentar. Então é isso que vai trazer segurança na nossa orientação. E aí E aí E aí